O policial foi morto em um assalto, presta atenção na imagem agora. Olha isso gente, quatro bandidos assaltando o local. O policial entra como se nada, se não soubesse de nada. Ele foi só entrar no local e levou, olha isso. A próxima imagem é perturbadora. O homem leva um tiro na cabeça só por estar fardado. Eu vou trazer os detalhes dessa barbaridade daqui a pouco para vocês. As imagens mostram um carro que estaciona em frente a uma adega. Esta outra câmera mostra a agressividade deles. Funcionários e clientes são obrigados a deitar no chão, enquanto a quadrilha recolhe dinheiro e bebidas. De repente uma pessoa entra e acaba baleada. É um policial que não teve chance de defesa e sequer imaginava que o assalto estava acontecendo. Neste outro ângulo, a imagem é forte e impressionante. Gustavo Isaac Barreiro Godoy até tenta sacar a pistola, mas não dá tempo e ele acaba atingido na cabeça. Um dos bandidos chega a escorregar e cair em cima dele, enquanto os comparsas impiedosamente arrancam dele a pistola, revirando a vítima. Logo saem às pressas. Tudo aconteceu do outro lado da fronteira, em Cidade do Leste, no Paraguai. Segundo as autoridades do país vizinho, o policial estava fardado quando foi baleado e morto. Na sequência, os assaltantes fugiram de carro. Houve perseguição. Infelizmente, mais uma tragédia foi registrada. Um homem que não teria nada a ver com a situação do roubo acabou baleado e morto. Ele estava acompanhado da esposa, de 29 anos, e a filha, de apenas 2 anos de idade. A vítima era Juan Daniel Ortigosa Valos, de 27 anos. Segundo a polícia, o rapaz não teria respeitado a ordem de parada. No carro em que a família estava, ficaram várias marcas de tiros. As tragédias foram registradas na noite de quarta-feira. Buscas ainda estão sendo realizadas a fim de identificar e prender os 5 marginais do roubo. Os 7 policiais que participaram da perseguição que terminou na morte de Juan devem ser ouvidos nas próximas horas na Polícia Nacional Paraguaia. A Polícia Nacional do Paraguai se manifestou em uma rede social. Além de prestar condolências a amigos e familiares, de acordo com a postagem, a polícia lamenta a morte de Juan Daniel Ortigosa Valos e vai usar aí todos os recursos para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. O investigador de Assunção foi designado para ajudar nas investigações. Mataram o cara enganado. A verdade é essa. Mataram o cara enganado achando que era o bandido. Tinha gente dentro do carro, tinha família dentro do carro. Outra coisa que me chama a atenção. Olha o poder de fogo desses bandidos dentro aí da conveniência. que fala adega no Paraguai, mas é conveniência no Brasil. Olha o poder de armamento. Um estava com uma calibre 12 na mão. E outra coisa, vocês repararam que o policial levantou a mão e falou opa, não deu nem tempo. Atiraram na cabeça do coitado homem, que só estava entrando no lugar. Olha gente, por isso que eu falo, não dá para ter dó de bandido, de assassino, de criminoso. Porque eles matam pai de família e não estão nem aí. Ainda levaram a arma do policial. Pensem bem. Olha a mão dele levantada, está vendo? Foi o único tiro na cabeça. É um pecado sem perdão isso aí. E a polícia do Paraguai vai ter que se explicar. Porque mataram o cara lá achando que eram os bandidos, porque o carro era igual. Tinha gente dentro do carro, família, mulher, filha. E aí? Que situação, hein? Que erro também. A gente entende que a polícia estava aí, né? Com sangue no olho, porque mataram um policial deles. Mas, o trabalhador também morreu em vão. Vai dar muito pano para a manga. O tribuna vai acompanhar o desdobramento deste caso também no país. Fiz... Fiz...